Lá na pedreira rola da cachoeira Uma água forte pra me banhar Uma água forte pra me banhar Lá na pedreira rola da cachoeira Uma água forte pra me banhar Uma água forte pra me banhar Ela me enche de fé me dando um banho de paz Bebo dela no coité e vejo bem o que me faz Água de beber, água de molhar Água de benzer, água de rezar Água de beber, água de molhar Água de benzer, água de rezar Na boca da mata tem chave de ouro Tem pedras de prata e a vida de acolo Tem um doce mistério, eu não sei contar Só sei dizer pra você que meu pai mora lá Lá na peneira, rola na cachoeira Uma água forte pra me banhar Uma água forte pra me banhar Ela me enche de fé, me dando um banho de paz Bebo dela no coité e vejo bem que me faz Água de beber, água de molhar Água de benzer, água de rezar Água de beber, água de molhar Água de benzer, água de rezar Na boca da mata tem chave de ouro Tem pedras de prata e aves de acolo Tem um doce mistério, eu não sei contar Só sei dizer pra você que meu pai mora lá Lá na pedreira, rola na cachoeira Uma água forte pra me banhar Amém